E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tira a Mãe Preta do Terra Oh, meu Brasil lindo e terreiro E é o meu Brasil, Brasil Terra de samba e padeiro Brasil, terra boa e gostosa da morena cestosa do andar indiferente Oh, Brasil samba que tá no bolê que faz jogar Oh, Brasil do meu amor, terra de nosso senhor Oh, essas fontes morantes da onde eu mato a minha sede Da onde a lua vem brindar Oh, esse Brasil, esse Brasil lindo e terreiro É o meu Brasil, brasileiro Terra de samba e padeiro pra mim Pra mim, Brasil Pra mim, Brasil Brasil Olha lá Que peitinho lindo, meu Deus do céu Cheia, 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 toa Acho que os peitinhos Vou descer, hein? Cheia, cheia, cheia O tom da natureza é Ré maior, mas pode também ser B menor, como pode ser Ré menor. Você viu agora? Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. O helicóptero e o Brasil. Está aqui. 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 Estou 67 anos. Estou cansado. Estou cansado. Melhor que isso chega, não tem mágica. A mágica. Lá embaixo. Hermetinho, eu tô com saudade do Hermeto. Eu tô com saudade de Gal. Eu tô querendo ouvir as pessoas... Os meus amigos tocando, fazendo. Que coisa esquisita é o Brasil, né? Você não escuta o que você gosta, cara. Esquisito pra caralho. Tô com saudade da Gal no meu ouvido. Cadê? Cadê. Cadê. Amém. 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 A butterfly é o animal mais bonito do mundo. Sim, acho que é. Pode ser o rinoceronte, mas o borboleta acha lindo. O hipopótamo é maravilhoso. Não falei que ele estava embrulhando a gente? Olha lá, não tem pato nenhum. Onde está o rinoceronte? Onde está o rinoceronte? Onde está o rinoceronte? Onde está o rinoceronte? O pato... Aonde? Mais lá para cima? O pato vinha cantando alegremente Quando o marreco sorridente pediu Para entrar também no samba O ganso gostou da dupla e fez também Olhou para o filho e disse assim Vem, vem, vem O quarteto vai ficar muito bem, muito bom Na beira da lagoa foram ensaiar Para começar do tico-tico no fubá A voz do pato era mesmo um desacato Jogo de cena com o ganso era mato Eu gostei do final quando caíram na água Ensaiando o vocal G2, g2, no tare G2, g1 G2, g2, g1 G2, g1, g2, g2 Sire gay 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 but A voz do pato era meio um desacato, jogo de cena com alcanço era mato, mas eu gostei do final quando caíram na água, ensaiando vocal. E vocês fazem com o pato, olha lá, de novo, o pato. Obrigado, obrigada. Nós vamos passar a cena na televisão. Nós vamos passar a cena na televisão. Nós vamos passar a cena na televisão. Nós vamos aparecer na televisão. Nós vamos aparecer na televisão. Nós vamos aparecer na televisão. Tenha calma, você está na jungle brasileira. Não pode se aborrecer, cara. Tenha calma até esse negócio aí, essa tecnologia, entendeu? Elas falham mais do que nós. E falam mais do que nós. Falam e falham.